Olá, eu sou Lucinha Linds e eu tenho uma pergunta simples pra te fazer. Você dorme bem? Você tem um sono tranquilo sempre? Ou você tem problemas pra dormir? Olha a camiseta que eu tô vestindo, olha aqui, ó. A Associação Brasileira do Sono está lançando a Semana do Sono 2021, que vai ser do dia 15 ao dia 21 de março. Você não pode perder. A Associação Brasileira do Sono está preocupada com você. 15 a 21 de março, Semana do Sono 2021. Se liga, fica atento. Sabe por quê? Porque sono bom, sono bom é futuro saudável.